Música Hora do quadro Dica Animal, hoje vamos falar sobre os cuidados com os pets no verão. Vamos então com a Priscila Souza trazendo dicas em relação aos cuidados com os pelos, né Priscila? E há também essa preocupação com o calor excessivo nesta época, altas temperaturas. Boa tarde pra você. Oi Márcio, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Márcio, tem aí a questão das altas temperaturas, tem também essa mudança na rotina, né? Muita gente acaba indo passear pras praias e lá também é preciso manter os cuidados. A gente conversa hoje sobre o assunto com a Letícia Andrade, ela é tutora aqui da Maria Paçoca, tá? Tem três anos, Maria Paçoca já passeou bastante, já foi à praia várias vezes e pra ajudar também a gente com esses cuidados, o doutor Rogério Politi já tá aqui com a gente, já já a gente conversa também trazendo outras informações. Letícia, me conta. Férias chegando, altas temperaturas no caso da Paçoca, muda a rotina? Que cuidados são esses? Ela viaja junto? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É, no caso da Paçoca algumas coisas mudam na nossa rotina, principalmente a verificação do antipulga, anticarrapato, a rotina de catar que precisa, quando a gente vai pra praia, precisa ter uma atenção redobrada, a gente baixa um pouquinho o pelo dela, justamente pra quando ela se molhar não ficar com esse pelo mais úmido, tentando preservar um pouco a pele dela e a própria questão da exposição ao sol, né? A gente tenta manter sempre ela bem hidratada, disponibilizando várias fontes de águas limpas próximas. Você costuma usar a questão do protetor solar? Então, na verdade, não. É, nesse ponto eu sou meio displicente, mas eu sempre tento manter ela na sombra, ela tem até um chapéuzinho de praia, né Paçoca? Tá certo, Letícia. Olha, Márcio, o doutor Rogério Politi já tá aqui com a gente. Doutor, que cuidados são esses quando a gente fala dessas altas temperaturas pra cães e gatos? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Que nem ela tava falando aqui, a Letícia, em relação ao protetor solar. Algumas rastas, como a dela, que tem pelo mais compridinho, fica difícil de você ficar utilizando esse tipo de produto. Mas quem tem pelo curto, aí dá pra disponibilizar. O importante é, se for passear, escolher um bom horário pra você andar com o animal. Cuidado com o animal no piso quente. Então, tem que ter esse cuidado. Os outros cuidados em relação à vacina. Tem que ter vacina em dia pra sair na rua. O remédio antiparasitário, o remédio antipulgo, anticarrapato, pra quem não pegue nada, não traga nada. Sempre ter a fonte de água e sempre pensar no bom senso. O passeio tem que ser bom pro tutor e pro animal também. Não só o tutor deve se divertir. Tem que ser agradável pra ele, pra ele aproveitar bem o passeio. A Letícia já confessou aqui que não costuma ter o hábito de passar a questão do protetor solar. Essa é uma questão importante, doutor? Principalmente se eu estiver levando ali o animal pra praia, pra piscina, num lugar mais aberto. Vale ter esse cuidado e essa proteção também? É. O cão, diferente da gente, como ele tem muito pelo pelo corpo, então o sol não bate diretamente na pele. O que acontece muito com o cachorro é hipertermia. O animal fica no sol, no calor. Como o cão e o gato não suam, eles precisam transpirar pela boca. Então, o protetor é importante, ajuda, mas o grande problema é realmente o excesso de calor. A gente falava sobre essa questão da proteção das patinhas, né? Que ficam ali mais expostas e esses cuidados ou consequências diante dessas altas temperaturas. O que pode acontecer? A própria questão da dermatite é uma preocupação? Então, a queimadura por piso quente é muito comum, que as almofadinhas, principalmente nas membranas interdigitais, em volta dos dedinhos deles, que é mais sensível. E aí o animal chega, fica se roendo, se roendo, se machucando, podendo levar uma pildermite ou uma queimadura, alguma coisa assim. Então, tem que ter cuidado. Tem, pra animais menorzinhos assim, tem sapatinho que você pode usar, mas nem todo animal se adapta ao sapatinho, né? Tem que ter cuidado se ele não arranca e depois não come o sapatinho, né? Então, tem que ter esses cuidados. Eu acho que o tutor tem que conhecer o seu animal, ver o que é mais confortável pra ele, quais os horários, cuidado pra passear, se puder andar num lugar não tão quente, onde não seja asfalto, seja uma calçada, uma coisa melhor pra ele. Que sinais, doutor, comportamentos um cão ou gato podem apresentar e que demonstrem que o calor tá demais ou que tá realmente trazendo um incômodo. Se é possível identificar ele? Sim, sim. O animal dá sinais, ele começa a salivar bastante, aumenta a frequência respiratória. Em algumas raças pode ficar com a língua roxa, né? Que é a cianose. O animal pode andar cambaleante, pode ter até convulsão. E é um quadro grave, pode levar o animal a fatalidade. Então, tem que ser cuidado muito com... Vai na praia, vou comprar um negócio, deixo o cachorro dentro do carro. Tem que ter esse cuidado. Pra que não aconteça esses casos. Certo. Obrigada, doutor Márcio. Daqui a pouquinho a gente volta. Quem estiver em casa com alguma pergunta pode também participar com a gente. A gente vai trazer outras orientações aí, pensando na questão da hidratação. E também os passeios aí, né? Pra quem vai à praia ou à piscina. Quais são os cuidados aí na hora de sair com os pets. Já, já a gente volta. É isso. Até daqui a pouco, Priscila. Vamos retornar ao Dica Animal hoje com orientações importantes pra você que está com seu pet nesse verão, hein? Priscila, altas temperaturas, cuidado com o sol. É importante ter toda essa atenção nesse momento. Hidratação também, viu Márcio? O importante é dobrar esse outro cuidado. A gente continua aqui com o doutor Rogério Politi. A Letícia já contou um pouquinho do relato aqui, né? Com esses cuidados aí, com a paçoca, que gosta bastante ir à praia. Doutor, pra quem vai viajar? O que que já fica aí como dica e orientação, né? Pra quem pretende levar o pet? Isso, pra quem vai levar o pet. Primeira coisa é, precisa lembrar que é que nem um bebê, uma criancinha. Tem que fazer a sacolinha com as roupinhas, os brinquedinhos, uma mini farmácia ou os remédios que ele costuma utilizar. O telefone do veterinário particular. Você tem que ver aonde que você vai. Se é na casa de amigos, casa de parentes. A situação que vai ser lá com o animal, né? Pra não ficar desconfortável nem pro tutor, nem pro pet. Então, você tem que planejar se for num hotel, se pode ficar num hotel. Quais são as horas que pode transitar com o animal. Ou se pode entrar na piscina normalmente e não pode, né? Então, você tem que se informar bem pra chegar lá e não ter surpresa. Viajar, gastar seu tempo, dinheiro e depois não ficar feliz nenhum nem outro. Falando de piscina, doutor, vale também ter um cuidado, a atenção? Principalmente pra aqueles que não costumam, né? É, piscina tem um problema que é o excesso de químico na água. Que pode ter, dependendo de quem estiver tratando. Outra coisa com piscina, o animal pode se afogar. Então, tem piscinas que o certo, pra quem tem cachorro, é piscina coberta. Quem tem casa, por exemplo, é piscina coberta. Ou piscina cheia até a borda. Piscina que não tenha degrau pro animal sair. Porque se ele chega a ter uma altura grande da água pra borda, ele não consegue sair. Então, tem que ter esses cuidados. Então, agora, um igarapé, uma coisa mais natural assim, não tem problema, lógico, de olho no bicho. Certo. Márcio, tem participação? Tem sempre esse luastor de mosqueiro. Ele comenta aqui que tem um cachorro da raça pitbull, só que ele está com alergia atópica. E quer saber se nessas condições o animal pode tomar banho de mar ou igarapé. Então, alergia atópica é uma alergia que a gente não sabe a fonte causadora. Pode ser uma, duas, três. E é difícil de identificação. Já foi tentado vários tratamentos pra alergia e chegou um diagnóstico de atópica. A água fria tem uma vantagem, porque acalma a pele. A água do mar devido ao sal também ajuda, não tem problema nenhum. O meu próprio cão, quando vai pra praia, ele fica no mar e ele adora e vê melhor a pele dele, sem restrições. Márcio, mais participação? Tem sim. Quem marcou a hashtag você no JL1, nas redes sociais, tem aqui a pergunta do Pedrito de Vigia. Ele pergunta, com o verão forte, os carrapatos são mais comuns entre os cachorros? Tem alguma relação? Tem, a relação se faz mais no inverno. No inverno, não o nosso inverno que é mais chuva, no inverno mais do sul, né? Você aumenta a população de pulga e carrapato. Mas pra nós aqui a temperatura praticamente é quase igual, só muda mais a chuva. Você tem carrapato o ano inteiro. Mas mais pro sul do país você tem um aumento da população no inverno, não no verão. Doutor Rogério, com relação à hidratação, é um período também onde precisa redobrar, oferecer mais água ao animal? O que é importante para ele? Então, a grande dica é assim, vai passear, vai levar para as férias. O seu animal, você tem que ter todo aquele kit que eu mencionei. Então, a hidratação é fundamental, o lugar onde ele vai ficar. A disponibilidade de você dar atenção para ele. Tem gente que vai deixar o bicho no quarto trancado e vai jantar fora. O animal pode estar assustado. Então, tem que ter cuidado para ele não fugir, tem que ter cuidado onde ele vai ficar, se ele pode roer alguma coisa. Porque o animal, quando ele muda desse ambiente, para ele é um estresse. Esse estresse para animais bracocefálicos, que o calor também, aqueles bichinhos que não tem focinho. Eles têm uma dificuldade respiratória, uma dificuldade para trocar calor. Então, esses animais você tem que ter mais atenção. E quanto mais você deixar parecido com a rotina dele, melhor. Leva o paninho dele, a caminha dele, entendeu? São dicas aí importantes. A gente já falou de quem vai e leva o animal, mas e quem vai deixar o animal, né? Então, esse é um outro problema, assim, que as pessoas viajam e deixam o bichinho. Acontece, né? Às vezes, até pelo tamanho do animal. Então, se você for deixar em algum hotelzinho, vá conhecer antes, procure informações. Hoje em dia, a gente tem empresas muito boas nesse setor, entendeu? Eu sempre aconselho também casa de familiar, né? Abusa da tia, abusa... Porque na casa da família o animal vai ficar mais solto, vai ficar mais confortável, né? Mas sempre ligando e sabendo como é que está o bichinho. Certo. Márcio, mais participação? Tem-se mais participação nas redes sociais, vamos acompanhar o Arlindo Costa, ele comentando que eles têm lá três gatas, uma delas está perdendo pelos próximos à cauda. Eles estão procurando sempre lugares mais frios. E aí ele pergunta, o que fazer nesse clima mais quente? Então, lugar frio, todo bichinho vai, por causa da cobertura de pelo deles, vão sempre procurar. Você compra uma caminha, você compra uma caminha, ele vai para a lajota ou porcelanato. A lambedura, o gato tem uma questão de higiene muito intensa, ele se lambe muito. Então, às vezes, a gente tem uma lambedura excessiva. E aí você vai olhar, ele tem uma queda de pelo meio simétrica. De um lado do rabo, do outro lado do rabo, na coxinha, do outro lado. Então, às vezes, pode ser problema comportamental, alguma coisa que mudou no ambiente, fazendo com que ele tenha uma lambedura excessiva. Tá certo. Muito obrigada, doutor Rogério, pela participação, as dicas. A gente agradece também a Letícia, a Paçoca, que vai viajar? Tem viagem para... É, esse mês ainda não. Mas talvez a gente vá para Salinas no final do mês. Então, pronto. E aí já vou ter os cuidados aqui com a Paçoca. Márcio? Maravilha. Obrigado. Priscila também, os seus entrevistados. Maravilha. Maravilha. Obrigado.